Ei, tá querendo comprar Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Caralhera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos de Minecraft e a Irmandade. E bom, hoje dá pra ver aqui que eu tô com a minha roupinha, que minha linda esbata namoradinha fez, faz bastante tempo. É minha skin pro nosso mundinho 2, só que eu lavo pra ter frio. Então eu falei, é, vou usar que eu tô morrendo de frio aqui. Ó, gente, eu vou falar pra vocês, hoje eu acordei morrendo. Daí eu botei uma blusa, uma calça, uma meia e uma pantufa de tubarão que eu tenho. Mas enfim, hoje nós temos muita coisa pra fazer, Então se prepara que vai ter coisa aí, ó. Enfim, e pra quem não viu, no último episódio a gente começou a nossa base. Olha que rio de lava mais lindo. Aliás, olha que legal fica lá quando o Minecraft tá no escuro, ó. Ficou maneiro, né, gente? Nossa, olha como a vila fica no escuro. Vamos dar um rolê por aqui. Olha, fica tudo bem diferente, né? Bom, mas na real, aproveitando que tá de noite, vamos já começar os trabalhos de hoje. Primeiro, eu vou formar um montão de creeper, porque eu preciso de pólvora pra fazer foguetes. Ó, gente, a gente tirou esse bagulho aqui, alguém já tá começando aqui. Boa, começa a ser formas, pessoal. Boa, começa a ser formas, pessoal. Pronto, agora a gente pode fazer alguns foguetes, né? Porque, sério, tá impossível jogar sem foguete aqui. Enfim, agora que temos foguetes, podemos começar o nosso projeto de hoje. Eu vou explicar uma coisa pra você. Tá muito frio, não tá? Já falei isso no vídeo. E a gente tá muito fraco. Então tá na hora de a gente fazer uma armadura quente e eficiente. Ah, é terrível, né? Hoje a gente vai atrás do nosso full nederito. Vamos transformar esse diamante bundinha em nederito. E de quebra vamos fazer nossa espada, nosso machado, nossos lanciamentos. Depende, né? Porque pegar nederito é chato, hein? É difícil, hein? Mas vamos ver. Então, ó, já deixa o like no vídeo, que hoje vai ter bastante coisa. Bom, já que a gente tá bem de vida, já fizemos aqui, ó, um pack de foguete quase e 50 cenoura dourada. Isso já vai dar uma pequena agilizada na nossa vida. Mas ainda não tá nem perto do que a gente precisa. Sinceramente, eu tô pensando em fazer uma farm de ghast, mas eu não sei se é difícil ou não. Enfim, eu vou dar uma pesquisada depois. Agora não, agora não é o momento pra isso. Porque o que eu quero agora é nederito. Bom, eu acredito que o lugar menos explorado do nosso neder é pra lá. Ainda mais porque eu já assisti uma fortaleza pra lá e fui pegar bloco ontem pra pegar, fazer construção. Ontem não, é de ontem. Ou foi ontem? Ah, não lembro não. Enfim, vamos subir aqui. Na real. Não, 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 não. Ainda não. Ia fazer uma coisinha, mas ainda não saiu na hora. Pronto. Vamos seguir esse túnel aqui, reto toda a vida. Enfim, o meu plano é uma boa quantidade, uma quantidade bem nojenta de distância pra cá, pra frente. E ver o que a gente acha. Eu acho que nederito a gente ainda não vai achar, mas o meu plano é chegar num lugar novo, que daí já possa gerar nederito em todas as alturas. E também quer saber se a gente é uma fortaleza, porque ainda quero pegar o disco. Opa, quase caí. Primeira vez que eu vejo essa planta, acho. Ou não? Não. Bom, vou pegar. Até agora eu não achei muito dela, então melhor pegar. Enfim, agora eu vou continuar minerando um pouco aqui. E quando eu achar alguma coisa interessante, eu já mostro pra vocês. Ah, aliás, tem uma coisa que eu queria falar com vocês, na real. Bom, eu gostaria de lembrar todo mundo que esse mês o YouTube tá deixando você virar membro de graça e membro ferro ainda, que é o que eu adiciono no Discord. Pra fazer isso, é só você ser aquele negócio do YouTube Premium lá que eles ficam oferecendo de graça quando você abre o YouTube, sabe? Ah, YouTube Premium, blá, 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 blá. Ah, então, eles sempre oferecem um mês grátis, mas tem pessoa até que paga porque não gosta de ver anúncio. Então é o seguinte, se você é YouTube Premium, mano, você consegue virar membro ferro de graça. Tá aparecendo aí na tela uma print do próprio YouTube falando isso pra mim. E é por tempo limitado, é só esse mês que dá pra fazer isso. Então quem quiser fazer, faça logo, beleza? Mas antes de fazer, dá uma olhada também, né? Ver se é só pelo computador, se pelo celular também vai pra você não acabar pagando se você não tiver dinheiro, tá bom? De qualquer forma, todo dinheiro arrecadado com isso vai pro meu computador, tá bom? Então, que agora acho que já tá na hora de eu falar. Eu comprei o computador novo. Quem sabe eu faça vídeo sobre. Quando chegar, né? Ainda não chegou. Ainda tô com o PCzinho antigo. Ih, tem uma lava aqui em cima. Mas então, gente, tem uma coisa que eu acho bem legal na parte de minerar nederito. Quer dizer, se você tá minerando nederito, tipo, quando você já tá equipado, né? Não sei se quando você tá minerando no começo do jogo. Que é o remendo, ó. Tô quebrando aqui pedrinha chata que estraga a picareta, ó. E pronto, já recuperei um montão da picareta, da minha armadura, de tudo. Ó, esse aqui não tem remendo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem legal da parte de minerar nederito. E bom, já que agora eu vou ficar um tempinho aqui minerando, eu vou fofocar tudo pra vocês, ó. Eu já planejei o meu episódio de uma hora de irmandade. Vai ser uma coisa legal, diferente e legal. Bem legal, ó. E é uma coisa difícil de fazer. Então, tipo, eu tô fazendo bastante testes. Eu fiz um mapa criativo pra testar, blá, blá, blá. Já terminei de testar quase tudo que vai precisar. E acho que o vídeo vai dar uma hora e dez, uma hora e vinte, talvez, até. Porque vai bastante coisa, sério. Olha, uma caverna. O nederito não faz mal a ninguém, né, mano? Não é bem que poderia parecer um nederitozinho aqui. Tava fazendo as contas aqui pra fazer todos os meus itens de nederito. Tipo, bota, calça, capacete, machado, pá, inchada e espada. Eu preciso de vinte e oito nederitos. Poderia ser trinta e dois pra fazer as duas picaretas? Podia, mas eu não vou fazer isso daqui porque... Eu tenho que botar eficiça assim, contado pelo menos. Porque fica mais fácil de eu saber qual que é qual daí. Tipo, eu sei que é de toque, suave, diamante, outro, blá, blá, blá e tal. Então, eu não vou mudá-la. Eu gostei assim. Aí, reparei uma nossa picareta inteira já. Que bom. Tá, agora eu acho que é uma boa gente continuar essa mineração intensa e triste. Fazer o quê, né? Ou eu posso dar um rola de eletra por aqui, né, também? É uma possibilidade. Hum... Não sei. Tá bom, me decidi. Vou dar uma voadinha. Oi, Gash. Oi, Gash. É legal voar nesse novo neder. Olha. Caraca. Uh... Tamo no bioma. Cadê? Ai, para, 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 para. Boa. Vou pegar um pouco desse bloco aqui que nós está bem falta na nossa casa. Tava tentando fazer a construção do nosso lado e tava faltando o bloco. Tinha que pegar toda hora. Então, eu já vou pegar esse bloco aqui, que é o basalto. Tá bom. Ai, eu vou bater por ele. Ah, calma, ah, por aqui, por aqui. Calma, ah, calma. Tá, tá um pouco difícil dirigir minha eletra aqui. Opa, 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 opa. Nossa, aqui tá mó reto, né? Ah, aqui uma saída. Boa. É, acho que eu vou ter que acabar reto um pouco. Uh, aqui é legal. Tá. Nossa, que legal. Eu adoro esse neder novo. Vamos mudar um pouco o destino aqui, só pra que lado não tá dando é nada. Vamos achar alguma coisa diferente pra cá. Ah, não, 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 não. Para, 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 parou, 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 parou. Ah, ali que tamo. Tá, tamo num lugar diferente. Vamos seguir reto um pouco toda a vida aqui. Naderito, 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 naderito. Nossa, que lugar bonito. Ah, não, não, sai, sai, sai. Não, sai. Será que dá pra fazer esse bicho se tá com esse daqui? Funcionou? Funcionou? Vai, me protejam. Ih, eu não, eu não, eu não. Só amigo. Ah, não, os caras moravam comigo? Ah, não. Que coisa, mas eles ficam? Não, vou vazar daqui. Opa, fortaleza. Legal, sai, sai. Boa. Tá, eu já explorei bastante fortaleza aqui essa semana, então eu acho que eu vou tentar ser rápido hoje. Tá, ter alguma coisa de ouro agora seria útil. Não, 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 não. Tá, isso foi muito desesperador. E eu consegui perder minha bota. Eu dropei ela em algum momento com medo e não sei o que rolou. A única coisa que eu sei é que tem um baú aqui e um aqui. Eu preciso urgente de alguma coisa de ouro. Ah, perfeito. Tá, beleza. Agora que a gente tem armadura, a gente tá mais protegido, acredito eu. Bom, pelo que eu sei, eu vi dois baús, então cadê o segundo? Ah, tá ali. E ali tem um bloco de ouro. Ah, vou no bloco de ouro primeiro. Olha, outro baú. Tá, por enquanto as coisas até que estão fluindo. Agora eu preciso pegar aquele baú. Hum, desenho para estandarte. Figura do Piglin. Não sei o que é, mas me interessa. Então eu peguei. Tá, o que mais será que tem aqui? O chato é que eu queria o disco do Piglin, né, gente? Não. Vou pegar esse livro aqui, vai, vai, vai. Vou levar a bota também porque eu tô sem bota. Será que ele fica bravo se quebrar esse bloco? Eu não lembro. Sei lá. Tá ali de onde eu vim. Tá, enquanto eu souber de onde eu vim, tá suave. Baú. Baú duplo. Ah, tem uma subida ali também. Tá. Obsidian. Caraca, oito... Agora eu tenho que pegar, é bom. Barra de ouro. Ah, vou levar, por que não? A gente já faz troca com aqueles bichos chatos. Vem, Chuchu, vem. O que vocês vão me dar? O que vocês vão me dar? Obsidian e... Eu não quero alguma história. Tá, agora eu vou explorar tudo aqui. Não calma essa parte de cima, mas eu acho que ela não vai ter muita coisa. E eu só vou mostrar as melhores partes a partir de agora. Acabou pra cá? Vamos ver se entra subindo. Enfim, é isso aí. Agora pro vídeo não ficar uma exploração de fortaleza, eu vou mostrar as melhores partes. Até depois. Achamos uma parte do chão que tem um montão de rostinho e quando tem muito rostinho é porque a gente tem ouro no lugar. Ah, não falei? Opa, tem mais do que eu imaginava. Mas TNT ia ajudar agora, hein? Bom, acho que foi tudo. Opa, tô louco. Sério que não teve um disco? Vamos descer tudo de volta e vamos embora daqui. Chega, 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 chega. Quero meus naderito. Bom, vou guardar todos os meus itens aqui. Que por sinal é uma ideia bem inteligente, caso eu morra, né? Bem inteligente mesmo. Pronto. E colocar tudo no ender chest, que tá cheio de porcaria, por sinal. Pega o ender chest de volta. E agora, se preparem pro quentinho dos tritos. Porque vamos de bum, bum, time lapse. Bom, e hoje no quentinho dos membros, eu queria uma salve pro Losvado Chefão, pro Lucas Cazu, pro Sidney Fontana, pro Gizinho XL, que é membro dois meses. Muito obrigado, pro VFBL, que é membro um mês. Muito obrigado, pro Dragon Legend, pro Leonardo Felipe, pro Vinícius Trinconi, pro Vinícius Moura, ele é do Discord, hein? Pro Miglis Youtube, pro Luke, pro Nats Lindo e pro Lipe Desenvolvedor. Também queria uma salve pro Zevine, que é membro um mês. Pro Rei Tumblr, pro Richard Barbosa, pro HDS e Eric, pro Batata Verde, pro Sr. Help, que é membro um mês. Meu Deus, conta o nome. Pro Dani Tuam, pro Paulo RFB, que é membro um mês. Muito obrigado. Pro Stika Minimação, pro Luiz Gamer Faria, que é membro dois meses. Caraca, mas a gente tem bem obrigado, mano. Pro Desmonetização, pra Débora Souza, pra Thaís de Marcos. E se você não é membro, vira membro aí, pô, é só desconto. Lembrando que se você for YouTube Prêmio, você pode virar membro ferro de graça apenas nesse mês. Então, ó, faz isso aí, que é muito top e é nóis. E já na parte dos inscritos, eu queria uma salve pro Enzo, que veio pelo Daniel, pro Lucas, que veio pelo Gustavo, pra Gabriele, que veio pela outra Gabriele, a Vitória e a Santa, é, pro Ariel Gamer, que veio pelo Vitor, pro Abandonado, que veio pelo Haruka, e pro Lucas, que veio pelo Henrique. Se você quer aparecer aqui também, manda o canal pra algum amigo e fala pra ele comentar que veio pra você. É bem fácil e legal, né? Então é isso aí, galerinha. Meu Deus do céu. Imagina, sei lá quanto tempo minerando. Eu não aguento mais ver a cor vermelha. Muda de cor, villager, muda de cor. Bom, a parte boa é que foi. Conseguimos tudo. Finalmente. Agora o rolê é só a gente melhorar nossos encantamentos das coisas pra fazer virar de nederito. E acabou daí. Bom, vamos deixar de ser bobo e vamos botar os nederitos pra esquentar, já que eu preciso deles esquentados, né, pra funcionar. Bota aqui que tem carvão. Já peguei os ouros também que precisa. Será que tem que reparar? É melhor reparar, né? Ou não? Ah, não, né? Vai que não precisa. Tá bom. Então temos aqui calça, a pétola não precisa, a elétrica não precisa. Apesar desse daqui, desse daqui. Tem que fazer uma inchada agora. Os diamantes ficam aqui. Aqui. Fizemos uma inchada também. Eu acredito que a gente possa fazer uma nova espada. Porém, eu vou fazer nessa daqui de saque 3. E essa daqui, infelizmente, eu não vou usar, porque ela tem repulsão. E repulsão não é legal. Agora faltam as botas, que por algum motivo eu consegui perder minhas botas. Mas não tem problema, eu posso fazer outras e depois eu encanto. 1, 2, 3, 4. Então, ó, temos aqui. Opa, capacete, né, também. Bom, como eu sou a bagunça em pessoa, eu vou dar uma olhada nos baús antes de fazer um capacete. Porque, né? Ó, ó, ó uma bota boa aqui, bem melhor que essa aqui, ó. Só não tem remendo, mas é melhor. Ó a durabilidade 3 aqui. Dá pra pôr numa machada. Eu falei que eu sou muito bagunçado? Se eu olhar os baús, eu acho as coisas que eu preciso. Deve ter mais em algum lugar. Tá, vamos juntar essas pequenas coisas. Ah, não, aqui. Pronto, primeiro um machado que não vai ficar barato. Vou botar um de XP. Ah, não. Tá, por favor, me dê um nível de XP, senhor villager. Foi, boa. Ó, uma tática pra vocês que tem itens de remendo e quando vocês precisarem muito de XP, tira tudo do corpo, que o villager suga. Não, que a sua XP vai sugar os negócios, tá bom? Bom, agora é pra dar certo, então. Tá, o machado tá bem bom agora. Só falta colocar remendo nele. A pata tá perfeita. A enxada tem que fazer ainda. A bota tá boa. Não tem peso pena, mas está boa. A calça tá perfeita. E a espada tá indo. E esse aqui ainda não vou fazer nada. Tá, tá, tá fluindo, tá fluindo. Tô satisfeito. Só vou dar uma olhada na minha casa da montanha pra ver se eu tenho alguma coisa que eu possa usar pra isso. Vai que, né? E, nossa, eu mal posso acreditar que já, já a gente vai levantar a nossa casa. Vai ficar tão legal. Olá, maluco. Pega o Flamengo 2. E olha, como a gente tem bastante coisa, ó. A gente tem um livro de... Cadê? De eficiência 4 pra deixar a nossa pequena ter eficiência 5, ó. Vai ficar certinho ela. Temos o Aspecto Flamengo 2 pra nossa espada. Temos remendo pro nosso machado. E temos remendo pra nossa bota e pra nossa enxada também. Pra espada. Então, a gente tem remendo pra tudo. Nós temos os encantamentos que a gente precisa. Só não falta XP. E vontade. E pronto. Agora a gente mistura com ouro e faz nederito. Caraca. Mano, isso tudo aqui que nós fez não deu pra fazer um bloco de nederito. Ai. Meu sonho é ter um bloco de nederito. Eu tenho um nederito aqui e um na minha decoração lá. Mas... Não vai ajudar em nada ainda. Tá. Vamos começar a fazer os crafts. Meu Deus. Isso aqui é cara, hein. Bota. Calça. Capacete. Espada. Pá. E machado. Gente. Olha isso. Eu estou inteiro de nederito. Que legal, mano. Meu Deus. Bom. Isso foi o que a gente fez no vídeo de hoje. Eu gostei muito. Foi legal. Estamos equipados. Fortes. Esbeltos. E calma que não é só isso. Pro próximo episódio. Logo no começo. Se eu já tiver arrumado mais nederito. Eu faço a enxada também. E eu vou farmar XP em off. Talvez eu grave pra mostrar tipo trechos pra vocês no começo do próximo vídeo. Mas eu vou farmar muita XP em off. Tipo coisa de 50, 60 níveis lá na farm do Apu. E daí no próximo vídeo. Logo no começo. Eu já reparo tudo e faço todos os encantamentos. Beleza? Então é isso. A nóis. Espero ter gostado. E... Oba!